Música Ê, Cunha Tacano! Olha, não dá nem pra falar os patrocinadores dele, velho Tem tanto no vidro de trás lá, ó Deus o livre Tá ganhando Feltz, Arias, Mictons, Hanses Parou, vai atropelar o Marcão, Cunhaço Tá doido? Se o Marcão morrer, você tá ferrado, rapaz Você nunca mais faz o Bic-A passar vergonha se atropelar o Marcão Ê, Marçalico! Aí, ó Esse japonês é doente, mano Eu vou falar pra vocês, daí Não vou nem narrar pra nem morrer